E aí você foi estudando durante a sua juventude ali, e quando você fez 18 anos, você entrou na universidade? Desde os 15 eu já tinha certeza do que eu iria fazer, né? Então, aos 16 eu comecei a prestar alguns concursos, aos 17 ganhei o concurso de Piracicaba, que é muito importante, né? Piracicaba foi muito importante por décadas, né? Um concurso referência no Brasil, grandes nomes como Roberto Mintiuque, Antônio Menezes, bem, e praticamente todos os chefes de naif brasileiro passaram por lá.